Eu perdi uma aposta no pôquer. É uma aposta grande. Papai, pelo amor de Deus! Pai, a gente vai perder a casa? Você quietinha, Cristina? Não, eu perdi uma aposta como eu já perdi tantas outras apostas. No momento eu não tinha dinheiro, assinei uma promissória. De quanto? E dei a casa como garantia. E quando você tem que pagar isso? Seis dias. Seis dias? Seis dias, pai! Meu amor, é uma dívida como outra qualquer que eu contraí com um matoso. Vocês conhecem. E depois uma promissória não tem que necessariamente ser quitada no vencimento. É uma questão de se combinar. E o que você vai fazer? Negociar. Paga-se uma parte. Prorroga-se. Não, pai, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, eu ajudo na despesa da casa e quando você paga essa dívida. Não, senhora, tira essa ideia da cabeça. Filha minha não trabalha fora de casa. Seu lugar é aqui. Pois, minhas filhas. A vida é assim mesmo. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Tá inspirado hoje, hein? Hoje é o meu dia de sorte, Armando. Você viu aquela garota que eu tava conversando no sítio? Uma garota espetacular. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Ai, que horror. Será que elas vão ter que sair daqui, hein? Coitado do papai. Coitada de nós. Onde é que a gente vai morar agora? Logo agora que eu conheci. Conheceu quem? Não, não posso contar. Ah, não. Você vai falar. Ah, vem me contar, Ana. É que eu conheci um rapaz. Tenente da Maria. De uniforme e tudo? Mas não pode contar pro papai. Nem pra eu ir olhando, eu quero que você conte por enquanto. Ela tá muito chateada com o que aconteceu com o João Mário. Agora, se você me... Não, eu não vou contar mais nada. Ah, não, Ana, eu prometo, eu prometo. Ana, eu nunca vi você assim. Cris, ele é lindo. Ele disse que ia me telefonar. Ai, será que ele vai telefonar mesmo, hein? O que você sentiu quando ele te beijou? Tá vendo? Tá vendo? Eu não devia ter te contado nada, você é muito criança. Imagina, Cristina, beijar um rapaz que você acabou de conhecer logo assim no primeiro dia. Fantástico, você tá com outra cara. Olha aqui, se você abrir essa sua boca... Eu prometo, eu prometo. Você sabe que eu adoro um mistério. Como é que ele chama? Olha o Fernando. Como foi demorada essa recepção na minha escola, hein? Cadê o palcoi, a mamãe? Por uma casa do senhor Noé. Aniversário da mulher dele. Aconteceu uma coisa maravilhosa, Amália. O quê? Adivinha quem eu encontrei? Quem? A mulher certa na minha vida. Ana Galhardo. Meu Deus, há séculos que eu não vejo ela. Como é que ela está, hein? Espetacular. Eu fico feliz por você. A Ana é de uma família ótima. Zona Sul, não é? Eu lembro que ela tinha uma tia riquíssima, a Fausta Guimarães Lopes. Vive nas colunas sociais. Você sabe onde ela mora? A Fausta, num casarão na Gávea. Não, a Ana. Ah, eles moravam em Ipanema. Se não mudaram, eu lembro que a casa dela era divertidíssima. Amanhã mesmo eu vou descobrir. Será que está tarde para telefonar, hein? Quem quer falar com ela? Ah, um momento, por favor. Ana, telefone para você. Uma hora dessas, Ana? Luiz Felipe. Luiz Felipe? Alô? Oi, Ana. Luiz Fernando. Não pude esperar até amanhã. Você me perdoa? Queria de ser bobo, Luiz Fernando. Estou bem pertinho da sua casa. Posso dar um pulinho aí? Hum, mentiroso. Não, não pode, não. Eu quero te ver amanhã, sem falta. Já pensou que providências vai tomar para não perder a casa? Já, já tenho uma ideia assim, Luiz. Eu não vou te falar agora, Luiz. Com você eu só falo de pipidas e mulheres. Luiz Felipe. Conforme combinamos, não é, senhor Matoso? O senhor trouxe a promissória? Sim, claro. Aqui está. Aqui está o seu dinheiro. E a casa passa a ser minha. Isto se o Álvaro não lhe pagar a tempo, naturalmente. Ahá, mas nem se preocupe com isso. Fica tudo em família. Em família as coisas se resolvem mais facilmente, não é? Eu venci.